Vivo esperando e procurando um trevo no meu jardim Quatro folhinhas nascidas ao léu me levariam pertinho do céu Feliz eu seria e o trevo faria que ela voltasse pra mim Vivo esperando e procurando um trevo no meu jardim Vivo esperando e procurando um trevo no meu jardim Quatro folhinhas nascidas ao léu me levariam pertinho do céu Feliz eu seria e o trevo faria que ela voltasse pra mim Vivo esperando e procurando um trevo no meu jardim La Ya La 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 Amém.